Estamos neste momento de saída de Évora, o nosso próximo destino será o stand 600VP em Cascais e estimamos chegar com cerca de 16% de bateria. No nosso painel de instrumentos verificamos que temos 57% de capacidade máxima de bateria e como dissemos ao longo do vídeo, e vamos continuar a dizer, não iremos efetuar nenhum carregamento. Até já! Passámos então Palmela, encontramos-nos a caminho de Cascais com 27% de bateria. E como é que foi esta nossa viagem de Cascais até Évora e voltando a Cascais? Fizemos a viagem praticamente toda no modo económico e no modo de regeneração de alta. onde a viatura irá então fazer a gestão das trabagens e das regenerações. Contudo, e se precisar de carregar a sua viatura durante a viagem? Nada que um carregamento rápido não resolva. Que em apenas 30 minutos podemos ter 80% da capacidade da viatura, neste caso do EQB. E volto mais uma vez a frisar, não realizámos nenhum carregamento durante toda esta viagem. Olá, são 6h23 da tarde e nós estamos de volta ao nosso ponto de partida, ao 600VP em Cascais. Depois de uma viagem até à bela cidade de Évora, onde conseguimos percorrer todo este trajeto sem necessidade de qualquer paragem para carregamento do nosso EQB 305M. Não é assim Diogo? É verdade, o EQB portou-se muito bem, fizemos uma viagem completa sem qualquer carregamento e com isto queríamos provar que não é preciso adquirir nem um EQE nem um EQS para viagens fora da rotina. Pois um EQB consegue percorrer Portugal de lés a lés. Venha experimentar o concessionário 600VP. Venha experimentar o concessionário 600VP.